Bom dia! O nosso curso de hoje será sobre a revisão da literatura dentro do artigo científico, uma etapa fundamental para o estudo e para a compreensão do texto acadêmico. Então, o que significa, qual é a função da revisão da literatura dentro do artigo? É o momento em que o autor, o escritor, situa o seu trabalho em relação a uma série de outros trabalhos e faz uma exposição de fatos, pesquisas, pensamentos e ideias de autores. Não há uma padronização sobre um número considerado ideal de autores citados dentro da revisão da literatura. Em geral, nós observamos três autores no mínimo citados e um ou dois que constituem a referência principal da pesquisa do artigo. O número vai ser, então, determinado pela quantidade de pesquisa que o tema suscita. Há temas que têm um número maior de pesquisas, um número muito grande e há temas que têm pouca bibliografia. Inclusive, quando o autor encontra bastante dificuldade, escassez de pesquisa, ele costuma assinalar isso com uma frase, afirmando a sua dificuldade com a pesquisa. Muitas vezes, essa informação é colocada de forma explícita no artigo. Quais as funções, então, da revisão da literatura no artigo científico? Nós temos, então, quatro funções principais. A primeira é reconhecer e dar crédito à criação intelectual de uma determinada cultura disciplinar. A segunda é indicar que se qualifica como membro de uma cultura disciplinar através da familiaridade com a produção do conhecimento da arte. A terceira é abrir espaço para estabelecer novas pesquisas. E a quarta função é emprestar ao texto uma voz de autoridade, mostrando ao leitor que se conhece o tema. Um aspecto bastante importante da revisão é que ela possui uma estrutura, uma organização retórica e essa organização, então, apresenta oito estágios em geral. Alguns artigos obedecem mais a essa estrutura, outros menos, mas isso vocês só vão perceber na análise e na leitura dos artigos em si e verificando, muitas vezes, quais desses oito passos são realmente importantes para aquele tópico ou não. O primeiro movimento é estabelecer o interesse profissional no tópico, levantando interesses, levantando questionamentos, a importância da pesquisa para a área profissional. O segundo é fazer generalizações sobre o tópico. São frases ditas do senso comum ou óbvias, mas que ajudam a fazer um ancoramento do leitor com o texto. O terceiro é citar o objetivo do estudo. Para que fazer esse estudo? O quarto é citar pesquisas prévias. Aqui, realmente, a gente entra no coração da revisão da literatura em que a gente, então, faz essas citações, essa exposição dos autores em discurso direto ou indireto, como nós já vimos no outro vídeo. A quinta, quinto movimento, é estender pesquisas prévias. O que quer dizer isso? É comentar, é questionar, é trazer um comentário um pouco mais aprofundado de algumas dessas pesquisas. Nem todas são estendidas. E é também fazer relações, estender, fazer relações dessa pesquisa com outras pesquisas. O sexto movimento é contra-argumentar pesquisas prévias, em que eu, muitas vezes, o autor, ele compara a pesquisa A com a C, com a D, colocando-as em contraponto e em contra-argumentação. Sétimo, indicar lacunas em pesquisas prévias. Quais são as questões que não são observadas nos estudos? Resumir ou situar o leitor a pesquisa prévia mais relevante para o objetivo da pesquisa. Os bons escritores fazem isso. Eles fazem uma espécie de resumo e eles retomam a pesquisa mais importante, de modo que a leitura da revisão da literatura não fique monótona ou não fique apenas algo para cumprir um papel meramente burocrático. De maneira geral, os procedimentos discursivos que a revisão da literatura apresenta, qual é a sua função dentro do texto acadêmico, são os seguintes. Definição, definir conceitos, comportamentos, pesquisas, termos, de modo a situar o leitor nos significados apresentados. Comparação, então, há essa comparação de textos, essa comparação pode ser mais ou menos implícita. Questionamento, então, são as perguntas que são colocadas a partir da leitura dos autores. Citação, como nós já vimos no outro vídeo, ela tem a função, então, de apresentar de maneira mais ou menos clara e definida as ideias dos outros autores e a acumulação de argumentos, muitas vezes, um único parágrafo, ele apresenta quatro, cinco, seis autores condensados, às vezes, numa única frase, quando trazem ideias muito semelhantes. Bom, como nós já vimos, né, a descrição linguística da revisão da literatura, ela é constituída por uma espécie de polifonia linguística que é utilizada para atingir essa autoridade intelectual. Como é que a gente consegue essa polifonia, que é esse conjunto de vozes, né, essas vozes têm que conversar numa certa harmonia, numa complementaridade, como numa banda. Uma voz não pode sobrepor a outra, elas devem estar organizadas de forma que todas cumpram uma função na revisão. Ela é feita, então, pelo uso das vozes no discurso direto, pelo debate interno entre vozes e pela função principal é confirmar ou refutar os pressupostos de alguns autores, de modo que algumas vozes, nessa composição, ela se torne um pouco mais ressaltada do que as outras. Mas todas devem trazer, então, de alguma maneira, um auxílio para a construção da argumentação textual. Então, essa ideia de polifonia linguística é bem importante. Tipos de citação, nós temos a citação direta, indireta e a citação condicional, que nós já vimos no outro vídeo com bastante detalhe. O que nós temos, então, como atitude do investigador, que verbos, que ideias nós vamos encontrar, então, na revisão da literatura. Verbos de procedimento, de objetividade, de efeito, de qualificação e de incerteza. Por exemplo, categorizar, conduzir, comparar, investigar, analisar, objetividade, obter resultado, mostrar, encontrar, efeito, mostrar, qualificação, chamar atenção, incerteza, é engraçado a gente dizer, mas o artigo científico também tem verbos de incerteza, como estimar, hipotetizar, predizer e propor. Todos esses mostram atitudes do investigador em relação aos autores que ele está trazendo. Verbos de argumentação, apresentar, suportar, oferecer evidência, fornecer dados e concluir, e verbos de informação, referir, notar, reportar, documentar. e de atitude cognitiva, acreditar, pensar, focalizar e interpretar. Ainda sobre a polifonia linguística, é importante a gente trazer um conceito que chama-se encadeamento frasal, que é como se dá transição entre parágrafos dentro da revisão da literatura. Então, aqui nós temos uma frase de um teórico de enosciação, que vai trazer um pouco, uma reflexão sobre essa questão do encadeamento. Como é que a gente faz a passagem de um autor para outro, de uma ideia para outro, em termos linguísticos. Todo enunciado faz alusão a sua enunciação. Desde que se fala, fala-se de sua fala. Essa hipótese pode desempenhar um grande papel na descrição dos encadeamentos de enunciado que constituem o discurso. É interessante para compreender que dois enunciados sucessivos são ligados um com o outro. admitir que sua relação semântica concerne não as informações que eles comunicam relativamente aos eventos do mundo, mas a este evento particular que constitui sua enunciação vista através da imagem que dela dá o sentido do enunciado. Então, o que vem a ser, então, esse encadeamento frasal, ele se marca através do que o Diclo vai chamar de operadores argumentativos. Na passagem de uma frase à outra, é possível ver elementos de transição, pequenas pistas ou instruções gramaticais que nos possibilitam ver o discurso por baixo do discurso, o ponto de vista do locutor ou escritor, sua orientação discursiva. Essas instruções são dadas por operadores argumentativos. Existem, então, alguns operadores argumentativos, e eu vou descrever brevemente quais são e qual a sua força, sua orientação. Há operadores como ao menos e no mínimo, que encaminham a argumentação do argumento mais forte para o mais fraco, deixando subentendido a existência de outros mais fortes. Ao menos, no mínimo, tal coisa. Existem operadores que encaminham a argumentação do argumento mais fraco para o mais forte. O contrário. Deixando subentendido o argumento fraco, que ele já seria suficiente para enunciar. Mesmo, até, inclusive. Então, a gente traz aquele último argumento que é a carta na manga, que é o argumento mais forte, que ele quase poderia ser dispensado da argumentação. Também nós temos argumentadores que introduzem de maneira subterritíssima um argumento decisivo, apresentando o título de lambuja. Como, por exemplo, o aliás, o além disso. E alguns operadores marcam a posição de elementos semânticos de forma explícita ou implícita. Mas, porém, contudo, embora, todavia. Exemplo, ele é bom jogador, mas inteligente. Ela é bonita, mas inteligente. O que o mas marca ali? Que o escritor tinha uma ideia, uma hipótese, uma visão de mundo que o jogador de futebol é burro. E que, naquele caso específico daquele jogador que está falando, ele é jogador inteligente. Ou, ela é bonita, mas inteligente. Então, porque geralmente ele acha que as mulheres inteligentes ou as mulheres bonitas são burras. Mas, ela é bonita, mas inteligente, ele está, então, ao mesmo tempo afirmando que uma mulher é bonita e inteligente e mostrando sua visão de mundo. Então, cuidado com os operadores argumentativos. eles mostram preconceitos, eles mostram alguns pressupostos de enunciação. Ela é bonita, mas inteligente. Então, a pessoa que fala isso, ela acha que as mulheres, em geral, são buriques e burras. Ela tem esse pressuposto que está por baixo. Isso deve ser cuidado na argumentação. Além disso, nós temos alguns operadores que esclarecem, modalizam uma afirmação anterior, fazendo um ajustamento enunciativo, fazendo uma explicação, especialmente quando é uma situação bastante difícil. Algumas vezes também tem um argumento mais forte no sentido de uma determinada conclusão. Isto é, quer dizer, de fato. E alguns operadores encaminham para uma afirmação plena. Tudo, todos, ou de negação, nada, nenhum. Vamos, então, terminar o nosso vídeo de hoje com uma atividade, como sempre, uma análise da revisão da literatura. Então, eu vou pedir que vocês façam o seguinte. Escolham três artigos de um mesmo tema. Respondam as seguintes questões. Esses artigos, como vocês sabem, sempre no portal de periódicos CAPES, que é um dos portais mais abrangentes de pesquisa no Brasil. Responda as questões. 1. Dentro de cada revisão de cada artigo, os autores têm a seguinte atitude em relação aos autores citados. Confronto, complementação, repetição, um, outro ou um pouco de cada uma das três atitudes. Quais as etapas da estrutura retórica de cada artigo? Quais os recursos de cada artigo? Discurso direto, discurso indireto? Qual é o uso dos operadores argumentativos? Exagerado, moderado, sutil? Responda e justifique. Qual o melhor artigo dos três selecionados? Considerando a sua revisão da literatura, utilize as três perguntas acima para tomar a sua decisão. Se necessário, faça uma tabela para você ajudá-la a tomar a decisão, que vocês vão comparando com essas três perguntas, isso vai ajudar vocês a observar a revisão da literatura. Então, por hoje é isso. Obrigada pela atenção e nós estamos encerrando o vídeo Revisão da Literatura. Revisão da Literatura.